Deixa eu passar, bebê metendo louco Nós sabe furgar, pulseira de prato e bebeira de ouro Chama suas amigas, assurradinho pra colar aqui Porque o funk tá rolando solto e puxando bonde, é o MC Guigui Acelerei a duzentos quilômetros por hora Tirando de gira a rolete, sente o cheiro da marola No pulso tem um alt-blad, o perfume é pra corra, bunny Quando passo exala as fragrâncias, Ferrari Black do Boss do Armani Deixa eu passar, nem vem metendo louco Nós sabe furgar, pulseira de prato e bebeira de ouro Chama suas amigas, assurradinho pra colar aqui Porque o funk tá rolando solto e puxando O bonde é o MC Guigui Quando nós passa as bandida, olha, os moleque é treinador A traca de água, B20, novo Corolla e BMW Tu quer saber da condição, nós pode te falar É que nós somos donos do cifrão molecote Que faz os bandida gamar Deixa eu passar, nem vem metendo louco Nós sabe furgar, pulseira de prato e bebeira de ouro Chama suas amigas, assurradinho pra colar aqui Porque o funk tá rolando solto e puxando O bonde é o MC Guigui Deixa eu passar, nem vem metendo louco Nós sabe furgar, pulseira de prato e bebeira de ouro Chama suas amigas, assurradinho pra colar aqui Porque o funk tá rolando solto e puxando O bonde é o MC Guigui Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Obrigado.